Fiquei muito orgulhosa por poder contar com António Romano de Castro nesta candidatura por uma senhora Lisboa, uma Lisboa que a Câmara ignora totalmente porque a Câmara não tem como prioridade as pessoas. Também é para mim muito grato ter a presença da nossa querida senhora Lisboa, Teresa Bial Coelho, futura presidente da Câmara Municipal de Lisboa, a quem peço uma grande salva de palmas. Legenda Adriana Zanotto